Neste dia criado por Deus, tenho a imensa satisfação em mais uma vez cumprimentar a todos vocês com a graça, a paz, a misericórdia, a bondade proveniente de Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombra de variação. Jó dizia, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos. Em Hebreus capítulo 10 e versículo 23 está escrito, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque mesmo? Porque fiel é o que prometeu. Então se o Senhor prometeu, ele cumpre, porque fiel, filha dignas, são as suas palavras. E de entoar o hino da Arpa Cristã, este hino é composto por seis estrofes, contudo eu só vou cantar duas estrofes. É longo, para não evitar, ou para evitar delongas, apenas duas estrofes. De Deus as santas promessas, hoje se cumprirão, desde adeus sempre peças, crendo de coração. Terras e céus ardendo, os montes estão tremendo, Mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Contando o abraão, as estrelas, na vastidão dos céus, Vendo as brilhantes tão belas, creio ainda mais em Deus. Terras e céus ardendo, os montes estão tremendo, Mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Amém? Deus é fiel e as suas promessas também são infalíveis. Amém? Você gostou? Curta! Ou seja, inscreva-se, caso não tenha se inscrevido, abaixo do canal deste vídeo. Ou então, compartilhe com seus amigos, com todos os seus contatos. E bem vos fará, participando, compartilhando com essa benção de Deus. São coisas pertinentes ao reino de Deus, para o nosso enriquecimento espiritual. Paz do Senhor para todos vocês!